Incrível! Essa é a nossa chance! Chase! Incrível! Ajuda Skyhack! Respiração! Respiração! Everest foi incrível! Respiração! Bom trabalho! Aí está o meteoro! Ajude! Incrível! Seu trabalho em equipe salvou a Bahia da Aventura! Lembre-se! Sempre que tiver problemas com robôs, é só latir por ajuda! Missão completa! Nós salvamos a Bahia da Aventura!